Eu rio toda a verdade e me emprego sua lua Eu canto na noite alta, descendo a lua cheia O tempo que nos escapa, escorre como areia O vento da madrugada me conta todo o segredo Desmento a sua vida, o futuro é meu enredo Os raios de claridade que brilham a desmortulga Eu rio toda a verdade e me emprego sua lua A rosa só tem o espinho, senhora Nunca fui nenhuma flor, senhora Meu marido já morreu, senhora Um instante, um repente, ó senhora A história já lhe escutou, senhora Foi um grande acidente, ó senhora Eu já tive sete filhos, senhora Esse seis mulher lembrou, senhora Foi, ai, ai, ai Dos sete sobrou, só um, senhora Foi, ai, ai, ai Foi pescar Foi, ai, ai Dos sete sobrou, só um, senhora Foi, ai, ai, ai Foi pescar Ventania Ventania me leva daqui Ventania me leva pra lá Iansã, rainha guerreira Só pra essa velha e faz esse barco voar Iansã, rainha guerreira Só pra essa velha e faz esse barco voar Ventania me leva daqui Ventania me leva pra lá Iansã, rainha guerreira Só pra essa velha e faz esse barco voar Iansã, rainha guerreira Só pra essa velha e faz esse barco voar Ventania me leva daqui Ventania me leva pra lá Iansã, rainha guerreira Só pra essa velha e faz esse barco voar Iemanjá pegou uma concha e deu pras rendeiras Ao encostá-la no ouvido, uma voz às guiarias Na travessia, mais longa que é terra Ao colocar o chão, são tragadas pela areia As rendeiras já voltaram a ter pernas E seguem criadas pela luz da lua cheia Eu gosto de tudo que me oferece a alma Desculpe, eu tenho um alto adoro Não tem a ver com ser vivo ou ser pobre É uma questão de uma sorte Eu gosto de tudo que é bonito e claro Desculpe, tudo que é bom é mais caro Não pense que a glória virá tão fácil A pobreza já tem que ir a ser macaco Eu gosto de caminhar devagar Sem pinçar corações Conquistar o que é meu Eu sou o tico-tico-dico-dão Estão comendo tudo, tudo, meu fubá Olha, se eu me vou lá, o que eu fubá Se vai, pega o nome, eu brinca-pá E o tiro, sai Então eu tenho pena no cisco que me dou E uma colha cheia de fubá Eu tenho alegre já Ruando, pirando, meu fubá, meu fubá Saltando de lá para cá O tico-tico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-dico-d E os primeiros cuidados de uma vida dos homens, tiveram unidos ao fim dos tempos, ou é isso, todos agora, por morrer, essa cama que eu venho, eu não sei o que Deus vou passar com a mochila.